Eu acho que o Fluminense também está em reconstrução, né, é um time diferente, sistema tático diferente, mais trivial, mais diferente, e que começou muito mais cedo a temporada, por isso está mais inteiro colhendo melhores resultados, importante, claro, vencer clássicos antes desse jogo importante na Colômbia, fundamental, não importante, fundamental na Colômbia, e o Abel ontem também falou sobre críticas, também falou sobre pressão, falou sobre vaias, porque ele sofreu lá com o Aldax, etc e tal, mais esses joguinhos aí, contra o Aldax, que ele fez testes e não colocou o time principal, ele foi vaiado, né, e ele falou um pouco sobre o que o Juca e o Mauro têm colocado sobre essa pressão excessiva no início. O Abel, quando chegou junto, praticamente, do Felipe Melo, elegeu o Felipe Melo, e o Felipe Melo está dando o ritmo do Fluminense, nos clássicos, sobretudo, e o Abel elogiou particularmente o Felipe Melo pela sua visão de jogo e habilidade tática de se posicionar, hora como terceiro zagueiro, hora como volante e tudo mais, então hoje é o Fluminense do Abel e do Felipe Melo, já é um Fluminense do Abel e do Felipe Melo, mais pronto do que o Flamengo, claro, começou antes e não mexeu tanto.